Tópico 10.1 Introdução Nessa aula criaremos uma classe para encapsular o processo de conexão ao banco de dados, a fim de facilitar a implementação de nossos aplicativos. Nessa classe vamos optar pelo uso de conexões utilizando o driver nativo do MySQL. Então, na aula anterior, a gente trabalhou todo o processo de conexão manualmente. A gente implementou todo o código. A ideia é que a gente pegue esse código agora e encapsule em uma classe para trabalhar com essa classe na hora que a gente for trabalhar com o banco. Então, facilitando o nosso processo de conexão com o banco de dados. Aqui nós temos a implementação dessa classe. Ela trabalha sobre o driver nativo. O método mais importante dela, eu vou mostrar depois, é o Obter Conexão. Ele que cria conexão com o driver nativo. Ela tem dois construtores, eu vou mostrar isso depois. É importante ressaltar que fazemos uso do driver mas que é nativo, então tem que incluir no projeto, a gente não pode esquecer de fazer isso. Nós vamos utilizar nos tópicos seguintes, a tabela filme para inserção e exclusão e atualização de dados. E aqui a gente fala dos tópicos que ainda vão vir. Então, eu vou fechar aqui meu vídeo, tá certo? Para a gente discutir um pouquinho essa classe do MySQL Native Drive. Bem, nós temos o código dela aqui, MySQL Native Drive. Nós importamos aqui classes do pacote java.sql. Aí nós definimos alguns atributos aqui. Nome do banco, usuário, senha, IP e porta. Por que fazer isso? Porque criando uma classe assim, nós teremos maior facilidade de trabalhar a inserção, exclusão e atualização posteriormente. O primeiro método que a gente criou foi um método privado chamado Setar Valores. Basicamente, ele recebe as informações necessárias para se fazer uma conexão com o banco e armazena no objeto. Aí nós definimos dois construtores para essa classe. Um construtor com todos esses parâmetros, que chamam Setar Valores. E um outro construtor que não informa, olha só, ele não informa nem o IP nem a porta. Por que? Porque ele parte do pressuposto que quando a gente não informa, nós queremos usar o IP localhost e a porta 3306. Então, é como se eu definisse um construtor padrão para localhost e a porta 3306. E aí nós fizemos o método de obter conexão. Que basicamente é aquele código que a gente tinha implementado que conecta com o banco. Mas todo parametrizado, olha, com os atributos, tá, de objetos da classe MySQL Native Drive. Então, a gente pega aqui e monta, olha, jdbc MySQL, depois junta com o IP da máquina, dois pontos, a porta, barra o nome do banco. Aqui é fixo, né, que é a procura pelo driver MySQL. E aqui a gente faz a conexão passando o usuário e senha, tá certo? Aqui é o final do processo, a gente retorna a conexão. Se ocorreu algum erro, ele está sendo disparado aqui nessa própria classe, tá? Então, essa é a classe MySQL Native Drive, tá certo? Nós não podemos esquecer que para que essa classe consiga promover uma conexão posteriormente, eu preciso vir aqui no projeto, botão direito, propriedades, olha só, bibliotecas, adicionar, já basta, ir lá no meu caso aqui na área de trabalho e escolher marcar, né, o meu driver MySQL Native, tá certo? Isso vai ser fundamental para que a gente consiga executar as nossas operações. Nos próximos vídeos a gente vai estar discutindo a inserção, exclusão e atualização de dados e faremos uso dessa classe MySQL Native Drive, tá? Então, sobre o tópico 10.1, era isso que a gente tinha para dizer. Muito obrigado.